Papai, meu nome é Vicente, eu tenho 5 anos, minha idade quando eu era presidente. Eu vou cantar uma música pra vocês tudinho. Papai, eu quero me casar. Oh minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com o leiteiro. Com o leiteiro você não casa bem, porque papai, o leiteiro tira o leite das vacas e aí depois vai dar de mamar você também. Papai, eu quero me casar. Minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com o carteiro. Com o carteiro você não casa bem, porque papai, o carteiro mexe muito na poupança e aí depois vai mexer na sua também. Papai, eu quero me casar. Oh minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com o Chico Torres. Com o Chico Torres você não casa bem, porque papai, o carteiro mexe muito na poupança e aí depois vai me pegar você também. Papai, eu quero me casar. Oh minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar. Com o malambando, com o malambando, você não casa bem, porque papai, o malambando, o malambando virou homem, o bisoninho. Mas quando é homem, não faz medo pra ninguém. Papai, eu quero me casar. Oh minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com o motorista. Com o motorista você não casa bem, porque papai. O motorista aperta muito a apocinar e aí depois vai apertar você também. Cacho, 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 cacho. Não, não, não dá mala jeito, porque papai, a mulher, porque papai, a mulher, porque... Pai, eu quero me casar.